Último dia do mês, junho que se despede com chuva abaixo do normal em praticamente todas as regiões. Só na fronteira oeste que choveu um pouquinho a mais do que esperado e isso só em algumas cidades. Junho teve também pra essa época, teve até registro de neve lá na serra, claro que esse não foi oficial. Mas agora, gente, a situação é bem diferente. O mês tá terminando com temperaturas mais altas. Agora em Porto Alegre faz 11 graus, vamos saber um pouquinho mais de hoje. Tá aqui o nosso mapa nevoeiro agora no centro do estado e também em toda a parte leste. Mas depois que ele vai embora, o tempo deve se manter assim, firme, com sol entre nuvens em todas as regiões. Só que na região metropolitana é que pode demorar um pouquinho mais pra esse sol aparecer. Mas com sol, tempo firme, a gente tem aí um vento ainda soprando de norte, aí a temperatura deve subir um pouco mais. A gente vê na região central do estado, Santa Maria, Santa Cruz faz... As 8 no Chuí e também aqui em Santa Rosa e Erechim, a máxima é de 25 graus. Na tela, então, a previsão pra Porto Alegre, a gente vem vendo, tá observando já há dias, que o tempo tá firme em Porto Alegre, só choveu dois dias em junho. Temperaturas vão aumentar na sexta e no sábado, pode fazer 25 graus e o sol vai aparecer. E a previsão pros próximos dias, a gente conta.